O programa Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebeu dezenas de estudantes do curso de Direito. Duas faculdades participaram da visita guiada pela sede do TJMT. Repórter Laura Meirelles. Os olhares e ouvidos atentos demonstram interesse por aquilo que é novo. Estudantes de Direito das Universidades UniaSelv de Cuiabá e Unicentral de Campo Verde visitaram pela primeira vez as instalações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em um tour guiado, eles participaram de sessões de julgamento e conheceram de perto a história do Judiciário Mato Grossense. É uma forma de estar tendo um vínculo entre os acadêmicos, o tribunal, diminuindo esta distância que antes existia, era uma barreira. Então, para nós é um motivo gratificante de estar aqui. Ver a sessão que já está em outro nível de tipo de recurso foi bem esclarecedor e satisfatório. Há mais de 10 anos, o programa Nosso Judiciário estreita os laços entre a Justiça Estadual e a comunidade. Uma maneira de mostrar que não existe distância, que tudo é possível, que tudo é um aprendizado e que acreditar em si e acreditar no seu futuro e ir pavimentando o seu caminho assim, estudando e buscando conhecer a profissão que vão eleger. Essa diferença que nós queremos quebrar com essa visita e plantar na mente de cada um deles, despertar pelos estudos, pelas carreiras jurídicas, em especial aqui no caso da magistratura, para que eles tenham isso um dia valoroso e inesquecível na vida de todos eles. Além de aprenderem sobre o funcionamento do Judiciário, os estudantes também puderam discutir sobre o futuro da Justiça Estadual com o Juiz Auxiliar da Corregidoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Emerson Cajango. O Judiciário abre as portas, incentiva, busca esses alunos para mostrar onde é que eles vão trabalhar num futuro bem próximo. Isso é muito gratificante, nós temos aqui uma grande satisfação de mostrar o nosso passado, como é que nós estamos trabalhando hoje e quais são os nossos projetos para o futuro. O futuro é esse que eles estarão inseridos como profissionais do mercado de trabalho.